Ela tá fazendo o maior sucesso! Eu vou começar hoje reclamando Doutora Mariana Vilela Tiraram quase um litro de sangue da minha mulher Minha mulher emagreceu só no sangue Só de tirar sangue? Bom dia, tudo bem Mariana? Bom dia B, bom dia, tudo bem Bom dia GG, bom dia Indy, bom dia aos ouvintes Mariana, mas olha, você sabe que até eu tô entusiasmado Pessoal, vai lá, você faz uma medicina diferente Você repõe aquilo que está faltando em mim Que coisa linda isso! Exato, de acordo com a necessidade B A gente vai de acordo com o que o paciente precisa E a Erika me disse uma coisa que eu falei Pô, isso é uma sacada Ela tem um problema de, ela faz regime Né? Sim Mas ela tem dificuldades em emagrecer E ela falou, olha, tem um segredinho aqui Que a doutora Mariana me falou Tem, tem um segredinho sim Porque na verdade quando o paciente fica fazendo dieta por conta Tentando emagrecer por conta, sem acompanhamento Isso vai fazendo alterações hormonais E vai ficando cada vez mais difícil E as medicações estão aí pra ajudar, né B? Só que depois a gente tem que continuar acompanhando Pra o paciente não ficar refém disso pra vida inteira A Lissandra tá perguntando pra você, doutora Mariana A partir de qual idade pode pôr o chip? O chip que nós falamos aqui? É pra rastrear, é pro marido rastrear Vem com o código de rastreio Dos correios Põe dois na minha unha aí Passa a voz Pronto O chip, gente, é o nome popular do implante Que a gente fala Que é uma forma de fazer qualquer substância Então não tem idade pra gente fazer o chip ou o implante Tem indicação Então se o paciente tem indicação de repor testosterona Dá pra fazer Se o paciente tem indicação de usar Ô B, eu vi que você esqueceu o nome do landmark A origem do nome do landmark É Eu vou pôr na de H em você, B Que aí a memória vai ficar 10 Não vai acontecer Eu confundo Eu acho que os meus chips já estão dando algum problema Tilt Ô B Ô B, é mais em relação à indicação Não à idade, tá, Alissandra? O Valdir pergunta Pode beber usando Mou-un-jaro Mou-un-jaro É Mou-un-jaro ou Mou-un-jaro Mou-un-jaro Ou Ozempique É Mou-un-jaro Mou-un-jaro Pode beber Ozempique, pode? Pode também Posso tomar e tomar Não tem problema Mas vai diminuir a vontade de beber O paciente que usa esse tipo de medicação Diminui a vontade de beber É mesmo? Isso é uma das coisas que ajuda no emagrecimento Entendi porque o Potência não quer tomar É, não quer beber mais Ele não quer aplicar o mon-jaro A Daniela está perguntando para a doutora Mariana Qual a melhor forma de prevenir gravidez A ginecologista queria que usasse a pílula Mas ouvi a senhora dizendo que não é bom usar pílula Quem que perguntou, B? Daniela A Daniela? Daniela Eu sou contra a pílula Porque a pílula é o pior método contraceptivo que a gente tem hoje A gente tem muito mais coisa melhor no mercado Todos os guidelines já trazem A gente tem Dio, a gente tem Planon, a gente tem implantes subcutâneos para contracepção Então tem forma bem melhor de prevenir gravidez A melhor forma é o Nestorone com a gestrinona, ao meu ver Mas tudo depende de indicação Ô B, vamos deixar o contato pessoal de casa? Vamos, por favor Gente, quem tiver dúvida, quem quiser conversar, quiser conversar comigo É o 67-998-40-0123 Esse telefone é muito fácil Não tem como esquecer 98-40-0123 Isso mesmo Pode ligar, fala direto com a senhora Fala direto comigo, se quiser falar comigo é só pedir E o arroba do Instagram é o dra.vilelamariana Dra.vilelamariana, é o contrário Vilelamariana, tá Doutora, a Elaine, qual a diferença de fazer o tratamento pelo soro e pelo comprimido? Qual é o melhor? Não tem o melhor, Elaine Tem o que que tem indicação para cada tipo de coisa Quando eu quero atingir um tratamento a nível intestinal, eu prefiro a via oral Porque a cápsula vai abrir e desintegrar no intestino e vai agir ali na mucosa Quando eu quero alguma coisa mais a nível metabólico, emagrecimento, antioxidante Aí na veia, por exemplo, é bem melhor Então tem a indicação de cada ativo e não uma via que é melhor do que a outra Então vamos reforçar aqui, ó O telefone da doutora Mariana Para você tirar as suas dúvidas É o 998400123 Isso mesmo, Bê Isso? Isso aí Eu não esqueci agora, tá vendo? Tá vendo? Ê, Bê, eu vou pôr no NADH em você Você sabe para que serve o NADH, Bê? Não O NADH é uma molécula que faz com que a gente tenha melhor memória, cognição Que a gente fique mais disposto Ela melhora muito essa questão de memória E previne Alzheimer Hã? Dá uma caixa Dá uma caixa Eu quero uma também Eu quero uma Eu também vou, vou pôr um Isso aí Dá uma amostra grátis aí Doutora, eu quero agradecer a sua vinda ao programa O programa hoje é um pouco corrido, né? Como sempre, o programa é sempre corrido Mas é muito bom essa orientação que você dá através do nosso programa Isso tem, tem, tem gente Eu tenho uma amiga Ela é fazendeira, estão colhendo, eu acho que soja Estão colhendo milho lá na fazenda dela Lá em Maracajú E ela ligou para mim Bê, eu quero o telefone da doutora Mariana Porque ela vai no seu programa, faz o maior sucesso aqui na região Que bacana Vocês de fora, é só ligar, não é? Sim, com certeza, que bacana Esse espaço aqui é muito importante, né? Aproveitar, Bê, também o Brejinho Brejinho, doutora Mariana É um dos nossos locutores, apresentador, né? O famoso Brejinho Ele parabenizando, semana passada Ele mandou uma mensagem para mim Parabenizando a entrevista Você falou, olha, muito boa Ela fala muito bem Que bacana Parabenizando a doutora Mariana Obrigada, Brejinho Um abraço Um abraço também para a Sueli Que está ao vivo aqui Ouvindo o Bê de Paula E eu aqui, ó Na live pelo Instagram Vamos mandar um abraço Para esse pessoal aí Vamos mandar Atenção, pessoal Aí Um abraço para vocês Obrigado Aí, gente Aí, ó Aí, ó Aqui é assim Ao vivo Doutora Mariana Volta na quarta-feira Você tem perguntas a fazer É só mandar aqui para o índio Isso Através do 9909-1019 Aí, eu vou precisar 9909-1019 Eu ia falar o meu Você vai dar para o índio tomar Porque o índio também está com a memória É, índio Vamos pôr um Nádia H aí também, viu Filamentos queimados O que que o Tec está batendo? Entrou em curto Tanto número aqui Doutora, muito obrigado Obrigada a você Um abraço Um abraço Um abraço enorme em recebê-la Prazer humil Parabéns Eu nunca vi minha esposa tão feliz Jura Como ultimamente Juro Que bom Só estamos começando Vai ficar melhor ainda Legal Obrigada, B Tchau, tchau gente Um abraço pra todo mundo Tchau, tchau